Música 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 O que eu estou falando, porque o pescador vai sobreviver agora, entendeu? Tem 21 anos que eu peço Era a minha renda do tratado da minha família, mas agora como que eu vou tratar da minha família Música 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 Não acabou só o rio não, com os pescadores com o peixe, não estou conseguindo segurar as lágrimas, não tenho mais aonde ter lágrima, mas Música 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 Obrigado.